Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, há pedidos, deixando bem claro logo aqui, há pedidos, principalmente lá no meu Instagram, meu direct bombou com relação a isso aqui. Muita gente mandou pra mim o vídeo de Mário Kertz falando sobre o Vitória não poder colocar estrela no seu... Estrela porque subiu, porque foi campeão da segunda divisão. A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, o que é verdade, o que é mito, o que não é e o que é. Vou trazer tudo pra vocês aqui, pra poder vocês ficarem sempre bem informados. Outra coisa também, Bahia continua sua preparação, treinando, visando o jogo contra o time do Corinthians. Eu vou trazer aqui pra vocês o que o Bahia fez hoje, continuando o seu treino para enfrentar o time do Corinthians na próxima semana, sexta-feira, às 21h, se não me engano, lá em São Paulo, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Preste atenção pra você, torcedor Bahia, saber exatamente o que você deve falar, o que você pode saber, o que você deve saber, tá bom? E você, torcedor do Vitória, que está assistindo aqui, também fiquem atentos, porque eu sei que tem muitos torcedores do Vitória que gostam de assistir aqui o vídeo. Então fiquem atentos também pra saber de tudo com relação a se você pode ou não colocar estrela, estrela dourada, estrela de milho, estrela de ovo, seja lá a estrela que você quiser, na camisa do Viz, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui, desse ladinho, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade, distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda. Vamos lá, galera, bora começar esse vídeo dando aquela passadinha lá no Bahia, que eu preciso trazer pra vocês aqui como é que foi o dia a dia do Bahia, tá aqui, jogadores treinando, tem musiquinha, como vocês já sabem, jogadores treinando aí no campo. Enquanto isso, deixa eu passar pra vocês o que eles fizeram, né, bora aqui logo aproveitar e passar isso. Dois campos, quinta com foco das atividades técnicas no CT. O elenco do esquadrão finalizou o segundo dia de preparação no CT Varejo de Macedo. Após ativação com trabalho físico, já no campo dois, a comissão técnica separou os jogadores em vários grupos dentro de duas estações. Os atletas, em cada estação, trabalharam passes, situações de jogos e finalização. Em seguida, após descer para o campo um, o grupo sofreu uma nova divisão. Desta vez, separado em dois espaços pré-determinados, foram orientados em uma atividade técnica e tática. Cada espaço contou com sete jogadores de cada time e um coringa, além da utilização de quatro traves e goleiros. O zagueiro Raul Gustavo, novamente, ficou entre fisioterapia e academia. O terceiro treino da semana será amanhã, dia 17, sexta-feira. Então, está aí para vocês, treino dos jogadores do Bahia, tá? Jogadores continuam treinando, continuam se preparando para enfrentar o time do Corinthians. E lembrando que o Bahia Feminino, sub-17, jogou hoje pela competição, o Brasileão, sub-17, empatou em 0x0 com o time do Corinthians Feminino, tá? O sub-17. Está aqui mais imagem do treino. Everaldo, vamos lá, Everaldo, vamos voltar a fazer gol. Gol, vamos voltar a fazer gol. Chega de ficar reclamando muito dentro de campo e voltar a fazer gol, que é isso que o time do Bahia está precisando. Bom, galera, bora falar agora sobre uma polêmica que surgiu agora de tarde. Muitos torcedores do Bahia mandaram para mim, principalmente no meu Instagram, lá no meu Twitter também. Algumas pessoas me marcaram falando sobre a estrela. Pode colocar a estrela, time que está subindo da primeira, da segunda para a primeira divisão. time que foi campeão de divisão, pode colocar a estrela? Por que começou a gerar essa história? Eu vou trazer para vocês aqui aonde tudo partiu. Começou com o Mário Kertz, nosso querido Mário Kertz. Ele falou lá no portal Metro 1. Olha só o que foi que ele disse. Fala aí, Mário Kertz. O Regulamento Geral da Confederação Brasileira de Futebol, do uso de estrelas no uniforme. Inciso 39. Apenas os campeões da primeira divisão será permitido o uso da estrela dourada. Fica terminantemente proibido o uso de estrela nos uniformes dos clubes classificados nas demais divisões de acesso. Os clubes da série B, C e D que conquistarem o acesso não poderão ser chamados de campeões, mas de classificados. Direto da redação! Bom, gente, tá aí. Mário Kertz trouxe essa informação. Pelo final do vídeo, você já dá para perceber que é uma resenha. Mas aí muitos torcedores, muita gente divulgou isso aí como se fosse realmente uma notícia verdadeira, mas na verdade não é, tá? Na verdade não é. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, não existe regulamentação com relação a isso. Qualquer time pode colocar uma estrela na sua camisa. Diferente de outros países do mundo, como por exemplo na Itália, na Alemanha, em outros e outros países, onde existe uma regulamentação. Tem país que o time só pode colocar estrela quando ele ganha X números de campeonatos nacionais. Tem país que só pode colocar parte de Y. Então assim, existe regulamentação em alguns países. Aqui no Brasil, não existe regulamentação. Se o time for campeão estadual, ele pode colocar. Se o time for campeão mundial, ele pode colocar. Aqui no Brasil, é o Deus dará. Inclusive, eu vou trazer aqui pra vocês uma matéria que eu tava pesquisando até sobre, tava pesquisando algumas coisas aqui, e aí coincidentemente apareceu essa matéria pra mim aqui, da ESPN. E aí o jornalista que fez essa matéria, ele ainda trouxe até isso aqui também. No Brasil, não há nenhum freio ou filtro para estrela. Tem clube que usa por título mundial e tem clube que usa por título estadual. Todos estão no seu direito até que alguém coloque alguma ordem. O Bragantino, que já deu estrela para a Paulista, pra Série B, pra Série C, agora pode ser campeão da Sul-Americana, quando ele fez essa matéria, tá? O que vai fazer em caso de título, tá? Então ele fala também aqui, do Atlético Paranaense, finalista e tal, Atlético também finalista. E aí ele colocou o seguinte aqui, visivelmente o time mudou de patamar e não precisa mais ficar enchendo a camisa de estrela para mostrar os seus feitos. Inclusive, lá na regra da CBF, eles não falam nada sobre isso. Eu vou colocar pra vocês aqui, principalmente que eu recebi esse print de WhatsApp, e no print de WhatsApp eles falam do artigo 89. Eles falam no artigo 89, eu vou colocar pra vocês aqui, que não existe nada disso, tá? Isso é um fake, tá aqui, ó. Artigo 89, nem tem pra falar a verdade a vocês, nem tem esse inciso aí, onde fala de colocar estrela na camisa ou não colocar, não existe nada disso. A realidade é a seguinte, a resenha existe, uma coisa boa do Vitória ter sido campeão, ter subido pra Série A, é porque a resenha entre Bahia e Vitória, ela esquentou. Esquentou e tem que ser esquentada de uma forma alegre, de uma forma realmente da resenha, porque o futebol é resenha, futebol é alegria, futebol é diversão. Enquanto tiver no âmbito da brincadeira, da resenha, da descontração, do tira sarro, tá valendo, partiu pro lado da violência ou algo do tipo, aí realmente já não vale mais. Vários torcedores do Vitória, do Vitória da Bahia, estão resenhando comigo, tanto aqui no YouTube, quanto no direct do Instagram, amigos que eu tenho que são torcedores do Vitória, estão na resenha comigo, e tudo é válido, tudo é válido, a resenha é válida porque o futebol é isso, futebol é alegria, futebol é resenha, futebol é diversão. Nada de violência que isso aí não combina com o futebol. Então o torcedor do Vitória hoje tá feliz, o torcedor do Vitória tá com o seu momento de alegria, aproveite seu momento de alegria, torcedor do Vitória, porque você sabe que vai durar pouco. Você sabe que vai durar pouco, então aproveite bastante, porque no próximo ano, na Série A, as coisas serão bem diferentes, vocês sabem disso, tá bom? Galera, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado, e sim, o Vitória pode colocar a estrela, se ele quiser, na camisa assim, porque nada impede, não tem nenhuma regra que fale nada contra isso, tá bom? Finalizo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volta a qualquer momento. Tamo junto, fui! Tchau, tchau!